Estamos aqui em frente à Prefeitura Municipal de Codó, na manhã desta terça-feira, na qual os professores vieram por mais uma vez, pra cá, pra frente da Prefeitura, reivindicar seus direitos. Nós vamos conversar com a presidente aqui do sindicato, do Sinti Sermi, professora Socorro Carvalho, que vai falar a respeito dessa manhã. Professora, mais uma vez vocês vieram pra cá, pra frente da Prefeitura, fazer a reivindicação dos seus direitos. O Sinti Sermi continua na luta, a nossa luta já vai se arrastando por um longo período, por quê? Porque os direitos dos trabalhadores da educação não estão sendo respeitados, então nós estamos com esse ato, esse ato público que tem início agora pela manhã, teve início aqui na Prefeitura, está ocorrendo nesse momento, onde estamos reivindicando a alimentação escolar, transporte escolar, concurso público para o município de Codó e também é o precatório do Fundef. Professora, aqui nós estamos vendo muitas placas aqui com os professores sobre atraso de salários, que é uma marca desse governo. Atraso de salário já é uma parte desse governo. Nós, Sinti Sermi, já protocolamos várias representações no Ministério Público solicitando pagamento em dia de vigia, zeladores e hoje, nessa manhã, nós estamos com uma luta em defesa dos precatórios, aonde, nesse momento, agora matutino, nós estamos em frente à Prefeitura com quase 200 professores e, à tarde, nós estaremos continuando a luta, porque hoje vai ser a votação do projeto e os vereadores daquela casa têm que votar a favor do professor, porque, se assim não for, a comunidade, ela não aceita que representante do povo fique contra a categoria. Então, os professores estão aqui reunidos, levando, tornando, enfatizar essa luta acirrada contra essa gestão municipal na garantia da defesa também dos precatórios do Fundef. Professora, eu vi uma placa interessante aqui com um dos professores, que tem ali, o vereador é do povo ou do prefeito? Eis a pergunta, né, professora? Pois é, as placas, elas contestam justamente os comportamentos dos vereadores, porque estivemos semana passada na Câmara, que era dia de votação, os vereadores que, em outros momentos, se comportavam a favor da categoria, de repente, esse vereador tem outro posicionamento e tem outros que nem comparecem à Câmara de Vereadores. Então, isso demonstra para qual lado aquele vereador está ali trabalhando. Mas hoje nós não vamos inibir, não. Hoje a nossa luta continua e os vereadores, querendo ou não, eles têm a obrigação de votar no projeto que representa ali o projeto dos professores, é um projeto da categoria e os vereadores vão ter, sim, que dar seu voto negativo ou positivo, mas eles terão que se posicionar. Nós estamos aqui também com o professor Marcos Antônio, que também é sindicalista, faz parte aí do Sindicato. Professor, mais uma vez aqui em frente à Prefeitura, fazendo essa reivindicação, que é em relação ao direito do professor e também de todas as categorias. Com certeza. É necessário a comunidade escolar como um todo, não só o professor, mas o pai de aluno, o aluno e demais servidores da educação, estarem aqui reivindicando os nossos direitos. É um direito nosso. A livre manifestação está na Constituição Federal. Estamos aqui novamente e iremos estar quantas vezes forem necessários. Por quê? Porque estamos com os nossos direitos sendo desrespeitados pelo prefeito de Codó, juntamente com vereadores que não respeitam o professor. Professor, aqui em relação aos precatórios, hoje mais um dia de luta, né? Com certeza. Nós temos uma programação onde o sindicato deliberou, os professores deliberaram pela paralisação geral na rede pública municipal de ensino. Não vai haver aula hoje, nem manhã, nem tarde, nem noite. E a programação acontece com esse ato público agora pela manhã em frente à Prefeitura. E a partir das 17 horas estaremos lá na Câmara de Vereadores. E esperamos que o direito do trabalhador, dos professores, seja respeitado por aqueles que foram eleitos para representar o povo e não o prefeito. Está aí, conversamos com o professor Marcos Antônio e também com a presidente aqui do sindicato, do Sindicerm, a professora Socorro Carvalho, que falou a respeito desse ato público que está ocorrendo na manhã de hoje aqui em frente à Prefeitura Municipal aqui de Codó. Os professores só querem ser respeitados e valorizados. É com as imagens de Ezra Augusto e Marcos Oliveira para o Fala Codó.